A força da Zona Franca de Manaus e a grandiosidade da Amazônia, novamente reunidos em um só lugar. FIAN 2013, a maior e melhor vitrine de produtos, serviços e oportunidades de negócios da Amazônia. Não perca este espetáculo de conhecimento, inovação e potencialidades regionais. E conheça os lançamentos e novidades tecnológicas que em breve conquistarão o mercado. Venha para o futuro. Venha para a FIAN 2013, de 27 a 30 de novembro. Realização SUFRAMA. Governo Federal. FIAN 2013, de 27 a 30 de novembro.